Na tarde deste domingo, o Guaporé Futebol Clube enfrentou o Esporte Clube de Paraná no estádio Cassolão, em Rolim de Moura, pelo campeonato rondoniense. O Guaporé veio para levar a vitória, mas o de Paraná não deu moleza, e aos 7 minutos do primeiro tempo, o Atman abre o placar para o de Paraná, dificultando a vida do Guaporé. Daí em diante, um jogo repleto de faltas. O Guaporé deixa tudo igual com esse belo gol de Kevin, se esquenta as emoções no campo, e na torcida do Guaporé ocorre desentendimento e confusão. Segundo informações, um desentendimento entre dois torcedores. A polícia teve de intervir para acalmar os ânimos. A torcida do Guaporé compareceu e disse que acompanhar o time traz alegria para a partida. O Guaporé hoje está superando. Dois jogadores foram despedidos, então não vou levar mérito para o Guaporé não. Dois jogadores fazem diferença. Nós viemos aqui para alegrar, incentivar e fazer o melhor de nós. Entendeu? O que é torcedor. Nós somos o que? Giparaná, Rondônia. Pênalti para o Guaporé e a chance de desempate. Mas perde o gol e acerta na trave. Para o desespero da torcida. Daí em diante, o Guaporé perde o controle. E em um lance polêmico de falta em Vitinho, que foi levado ao pronto-socorro na hora, Chavão perde a cabeça, discute com o árbitro, é expulso. E tenta agredir a arbitragem. E é levado para fora do campo à força pelos companheiros. A gente fica triste. O Chavão é um grande amigo que eu tenho. Eu joguei com ele em 2018. Eu conheço o amigo, o caráter dele. E isso daí acontece no momento do jogo. Talvez é porque o cara quer ganhar, o cara quer fazer um monte de coisa. E naquele momento ele viu o que aconteceu com o Vitinho ali e o juiz não tinha dado nada para o jogador da equipe adversária. Então ele acabou perdendo a cabeça, mas em prol de defender o nosso jogador. O jogo fica paralisado por um instante. E ao retorno, o Guaporé faz esse belo gol e desempata para a alegria do torcida. Mas no finalzinho do segundo tempo, o Giparaná deixa tudo igual. E a partida finaliza com um empate. Claro que a gente fica triste do resultado. A equipe do Giparaná fez o primeiro gol, nós corremos atrás, conseguimos fazer o empate e depois a vitória. E faltando, eu não sei se quatro minutos para poder acabar o jogo, a gente não pode tomar o gol da maneira que nós levamos. Mas enfim, dá parabéns para todo mundo aí pela luta, pela garra que nós tivemos. E agora vamos trabalhar para o próximo jogo, a gente poder evoluir. E agora vamos trabalhar para o próximo jogo. E agora vamos trabalhar para o próximo jogo.